Hoje eu vou contar uma arrepiante história de um garoto chamado Lucas, algo sinistro aconteceu enquanto ele jogava Free Fire com seus amigos, algo que faria ele desaparecer completamente deste mundo. Preparem-se para descobrir o destino assombroso de Lucas, se ele ficou preso no jogo para sempre, ou se foi levado por algo sinistro que se esconde nas sombras, se você quiser saber o que aconteceu, indico assistir o vídeo até o final, e também para que nada parecido aconteça com você. Mas antes, como você já sabe se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e deixe seu like nesse vídeo, para assim estarem me ajudando a continuar com conteúdos como esse, meu Instagram vai estar no comentário fixado para quem quiser conversar comigo ou me contar algum relato. Agora sim, podemos dar início. Lucas sempre foi fascinado por jogos desde criança, desde os primeiros consoles que seus pais lideram, ele se apaixonou pela sensação de aventura e desafio que os jogos ofereciam. Crescendo em uma pequena cidade, muitas vezes ele encontrava refúgio apenas nas histórias do mundo virtual. À medida que crescia, sua paixão pelos jogos cresceu junto, ele passava horas explorando mundos virtuais, derrotando chefes poderosos e conquistando novos territórios, e quando os jogos mobile se tornaram populares, Lucas se viu mergulhado em batalhas de Battle Royale, e foi assim que ele conheceu o Free Fire. Lucas não era apenas um jogador casual, ele era dedicado e competitivo, seus amigos, Marcos e Júlia, também compartilhavam dessa paixão, juntos eles formavam uma equipe imbatível, sempre em busca da vitória final, mas, por trás da fachada de um jogador habilidoso, Lucas carregava seus próprios medos e inseguranças. Ele sempre teve uma imaginação vívida, às vezes se perdendo em pensamentos sobre o que poderia existir além do mundo real, no entanto, ele sempre manteve esses pensamentos para si mesmo, temendo ser ridicularizado pelos outros. Lucas era um jogador experiente, mas havia algo de errado na atmosfera daquela noite, o jogo parecia mais sombrio do que o habitual, cada tiro ecoava como um trovão, e as sombras do mapa pareciam se mover de forma estranha, mas ele apenas ajustou seus fones de ouvido, e começou a jogar com seus amigos. Ele se equipou com os melhores personagens, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse, mas conforme avançavam as partidas, Lucas começou a sentir uma sensação de inquietação, enquanto seus amigos coordenavam estratégias do outro lado do chat de voz. Até que em uma partida Lucas notou algo de estranho, seu personagem estava se movendo sem seu comando, desviando dos tiros dos inimigos como se tivesse com vontade própria, mas Lucas sabia que isso não era possível, ele tentou de todo jeito controlar seu personagem, mas algo sinistro parecia estar manipulando seus movimentos, levando-o por caminhos perigosos escuros do mapa. Marcos e Júlia perceberam agitação na voz de Lucas. O que está acontecendo cara? Perguntou Marcos. Eu não sei, algo está errado, meu personagem não está respondendo aos meus comandos, respondeu Lucas, tentando manter a calma. Enquanto isso, o jogo continuava, e os tiros se tornavam mais intensos. O personagem de Lucas parou em um local isolado do mapa, longe de qualquer aliado, ele olhou ao redor, e a paisagem virtual parecia distorcida, como se estivesse se contorcendo em uma realidade diferente, foi quando ele viu a primeira sombra. Uma figura escura e indistinta se movendo entre as árvores, seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, Lucas piscou várias vezes, pensando que era apenas sua imaginação, mas a figura permaneceu lá, observando-o. Vocês estão vendo isso? Sussurrou Lucas pelo chat, com o tom de voz carregado de medo. O que está acontecendo? Perguntou Júlia. Lucas tentou correr, mas o personagem parecia preso, como se estivesse iraizado no chão, as sombras ao seu redor se multiplicavam, movendo-se em sua direção. Tem alguém aqui. Tem alguém na minha casa. Gritou Lucas. O seu coração estava batendo descontroladamente enquanto as sombras se fechavam ao seu redor. Do outro lado do chat, Marcos e Júlia ouviram Lucas gritando desesperado. Eles ficaram congelados de medo, incapazes de fazer qualquer coisa para ajudar, enquanto a voz de Lucas desaparecia no ar. O som do vento ivando e o rangido das janelas era tudo o que restava, e então, o jogo continuou como se nada tivesse acontecido, como se Lucas nunca estivesse lá, apenas a tela escura do jogo e o som distante da chuva contra as janelas. Marcos e Júlia não conseguiam entrar em contato com ele, resolveram então ligar para a polícia, mas quando as autoridades chegaram em sua casa, não havia sinal dele. Desde aquela noite, Lucas desapareceu, não havia vestígios dele, exceto por seu telefone ainda ligado, com o jogo Free Fire aberto. Dizem que se você jogar Free Fire na escuridão da noite, poderá ouvir sua voz ecoando através do jogo. Pedindo por socorro, alguns dizem que ele está preso na dimensão do Free Fire, condenado a jogar para sempre. Enquanto outros afirmam que ele foi levado por algo sinistro que se esconde nas sombras do jogo. Quando a noite cai, alguns jogadores de Free Fire ainda relatam ouvir vozes estranhas através de seus fones de ouvido, e temem que possa ser a voz de Lucas, preso em um pesadelo eterno dentro do jogo. Esse foi o vídeo, se gostou não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no meu canal, meu Instagram vai estar no comentário fixado para quem quiser conversar comigo ou me contar algum relato. Até a próxima!